Menina, coração blue ice Fui eu quem congelei Coral no azul de carta rena Menos vinte graus Menina, coração ferido Se não cicatrizar Se no teu peito já não tenho abrigo Agora tanto faz Se tô louco Se tô vivo ou morto Se bebo do cano Pra onde corro esgoto Se você nem olha Não me nota ao passar Sigo de joelhos carregando a cruz Olho para o alto e vejo os urubus Sedentos de sangue De sangue meu A vida rói a roupa do rei Do asfalto Que construiu o seu palácio Num canto ali da luz A vida rói a roupa do rei Do asfalto Que construiu o seu palácio Num canto ali da luz Se tô louco Se tô vivo ou morto Se bebo do cano Pra onde corro esgoto Se você nem olha Não me nota ao passar Sigo de joelhos carregando a cruz Olho para o alto e vejo os urubus Sedentos de sangue De sangue meu A vida rói a roupa do rei Do asfalto Que construiu o seu palácio Num canto ali da luz A vida rói a roupa do rei A vida rói a roupa do rei Do asfalto Que construiu o seu palácio Num canto ali da luz Meu nome é Thiago Thiago Romaro Sou compositor Nasci aqui em São Paulo Antes eu tinha uma banda Chama Envy Dust Que era do Hardcore Mas aí esse meu projeto solo Eu comecei a fazer essas músicas em 2009 E fui lançar o álbum só em 2015 Compor o álbum na verdade Ele foi lançado em 2017 A música Rei do Asfalto Eu compus ela em 2015 E ela dá o nome do meu disco Meu primeiro disco solo Que é um disco que fala muito Da cidade de São Paulo E essa música conta a história De um cara que perde o amor Tudo para de fazer sentido E ele vai morar na luz Virar um morador de rua E é sobre isso